No dia 1º de abril, a morte da soldado Deuziane completa dois anos. A família ainda aguarda pelo julgamento do caso na justiça. Com relatórios nas mãos, a advogada da família de Deuziane diz que falta apenas a denúncia do Ministério Público do Estado para que o caso tenha prosseguimento na justiça. O caso até chegou a ser publicado em um livro no Senado Federal. Já existe no processo uma manifestação de um procurador discordando do arquivamento. Já existe no processo a manifestação do juiz discordando do arquivamento. Então, se duas autoridades já entenderam que não cabe o arquivamento, por que o promotor não entende isso? Será que os outros dois estão errados? Porque eu acho que não é o caso. Há dois anos, a soldado Deuziane da Silva Pinheiro, na época com 26 anos de idade, morreu com um tiro na cabeça dentro de um barco do Pelotão Fluvial. Ela trabalhava no Batalhão Ambiental da PM. A família sustenta a versão de que o cabo Elson Santos de Brito, que teve um relacionamento com Deuziane, seria o responsável pelo crime. Ele alega que ela se matou, mas não é o que ele alega. Ele matou ela. Ele matou ela porque a arma que matou ela é a arma dele. A arma que eles apreenderam é a arma dele. Ele premeditou esse crime. Ele é uma pessoa que já responde o outro processo de ter matado uma outra mulher. A mãe da soldado diz que a filha sofria ameaças de morte e que a família instalou câmeras de segurança na casa, porque também sofre ameaças. Ainda abalada, ela diz que confia na justiça. Eu não estou. É inadmissível você fazer tudo certo, você trabalhar a vida inteira com dignidade, quando uma pessoa mata teu filho como não fosse nada, não existisse nada, como não fosse ninguém. Eu confio em Deus que esse crime vai ser selecionado, que os verdadeiros culpados vão pagar pelo que eles fizeram. Eu confio em Deus. O caso corre em segredo de justiça. Em nota, o Ministério Público Federal do Amazonas informou que tem trabalhado para concluir, até o início da semana que vem, a análise das medidas a serem tomadas no caso. Os saques do FGTS começaram na última sexta-feira e muita gente já fez planos para usar o dinheiro, mas para os especialistas em finanças é preciso ter cautela. Desde sexta-feira que o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal está além do normal. Muita gente tem ido sacar o FGTS, mas para onde vai esse dinheiro? Para os especialistas, bom negócio é se o valor for usado para investimentos ou quitar dívidas. Isso porque apenas 10% dos 30 milhões de brasileiros tem o FGTS acima de 3 mil reais. Bem, nós sabemos que a nossa crise econômica ainda não está estabilizada, tem muitas pessoas que devem demais. Então a gente orienta as pessoas que vão receber esse dinheiro a quitar suas dívidas, isso é prioritário. Uma pesquisa divulgada no mês passado mostrou que 34,15% dos trabalhadores vão quitar as dívidas. Um pouquinho menos, 34,9% vão usar o benefício para investir. Já 13,36% planejam gastar o FGTS em compras. Dona Sara ficou com a opção de investir e foi no próprio negócio. O dinheiro de três contas inativas ajudou a corretora a montar o escritório imobiliário. O valor das minhas contas inativas deu aproximadamente um pouquinho a mais de 3 mil reais. E eu com a outra amiga resolvemos montar o nosso próprio escritório. Porque nós trabalhamos voltada para vendas de terrenos, de terras, e a gente precisava ter uma identidade para poder estar oferecendo um espaço para os clientes, trazendo os clientes até nós. Mas nem sempre o planejamento é o mesmo. Tudo depende do valor do FGTS e das condições de cada um. Jussara prefere pagar o empréstimo de banco. Principalmente nesse momento que a gente tem vivido, no meio da crise, desemprego, então acho que o melhor é desafogar algumas dívidas que estão em atraso. Mas a dona Maria vai gastar uma parte do dinheiro em compras. Não é muito, né? Um pouquinho, mas dá pelo menos para comprar o alimento da semana. O planejamento dessas pessoas de como usar o FGTS condiz com a proposta do governo federal em liberar o saque das contas inativas do FGTS para reaquecer a economia do país. São 30 milhões de brasileiros beneficiados. Aqui no Amazonas, 340 mil. Nos próximos cinco meses, vão ser injetados na economia local, 353 milhões de reais. Quem nasceu em janeiro e fevereiro já começou a sacar o FGTS. O prazo vai até dia 31 de julho. A gente volta amanhã, 18h20. Até lá. Legenda Adriana Zanotto